A Polinho defendendo a torcida do Flamengo é tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Vocês têm razão de protestar, não é bater em ninguém, não vai bater em ninguém, mas protestar, xingar, estou a acordo com ela, porque ela faz o que ela pode fazer, durante a semana ela batalha. É que o Flazueiro tá aqui, né? Puto da vida. Durante a semana ela batalha, ela deixa de levar a comida pra casa, ela deixa de ir fazer uma série de coisas importantes pra ela, ela pula o muro, assalta na rua até algum chegado. Que isso, cara? Papel é um dinheirinho pra comprar o ingresso, pra ir lá, ver o Flamengo jogar e... Caralho, ficou maluco, que isso? Aí assiste uma coisa dessa. Então a torcida do Flamengo, eu tô falando de 40 milhões de pessoas. Ih, cara, tá biruta! Tem todas as camadas sociais, tem as pessoas da... Que isso? Da mais alta classe social, até os bandidos, fascinos... Que que é isso, cara? Aí sai. Não tem coisa. Moleque, bizarro. Caralho, inacreditável. E o Flazueiro é que puto, moleque.